Aula de História, página 89, módulo 1, Refrescando a Memória. No quarto ano, você estudou diversos aspectos da história do nosso país. No quinto ano, você estudará outros temas da nossa história, inclusive temas atuais. Mas para refrescar a memória, que tal começar com uma breve revisão do que você aprendeu no ano passado? Vamos lá? A história do Brasil em linha do tempo, dos primeiros habitantes até 1850. Vamos observar esta imagem, que é uma linha do tempo. Olha aqui, uma linha do tempo. Aqui, nesta parte, está representado o período antes de 1500. Neste período, são os anos entre 1500 e 1530. Entre 1530, 1808. Entre 1808 e 1822. E entre 1822 e 1850. Você está vendo essas imagens e já deve estar se lembrando dos conteúdos que nós estudamos o ano passado. Vamos pensar. O que nós estudamos o ano passado que nos lembra essa imagem? Olha aqui, o que é essa imagem aqui? Essas pinturas e esses vestígios que foram deixados por caçadores e coletores, por povos antigos. Que servem para a gente conhecer um pouco mais sobre o modo de viver dessas pessoas, dessa época. Aqui, olha, entre 1500 e 1530. O que essas imagens nos lembram? O que aconteceu entre 1500 e 1530? Portugal enviou representantes para que explorassem as terras do Brasil. Aqui, eles descobriram o pau-Brasil. É a árvore que tinha em abundância nas terras que foram encontradas pelos portugueses. Né? E foi explorado durante vários anos. Entre 1530 e 1808. O que aconteceu nessa época? Olha aqui, você lembra que essa imagem tem na sua apostila do ano passado. A família real e a corte portuguesa, eles saíram de Portugal. Eles vieram aqui para o Brasil. E eles organizaram as expedições para procurar o ouro, pedras preciosas, capturar indígenas que eram vendidos como escravos. Depois eles escravizaram os negros. Aqui, entre 1808 e 1822. O que aconteceu neste período aqui? Dom João VI regressou para Portugal. Caso ele não voltasse, ele perderia o trono. Aí, Dom Pedro, príncipe regente no Brasil, ele disse que não obedeceria mais as ordens dos portugueses. E as tropas portuguesas seriam consideradas inimigas aqui no Brasil. Entre 1822 e 1850. O que essas imagens aqui nos lembram? Nós podemos lembrar que foi o período que foi governado por dois imperadores. Dom Pedro I e Dom Pedro II. E desenvolveu-se o debate entre os homens que estavam envolvidos na política do Brasil. Eles queriam exterminar os índios bravos e tinha um outro grupo que queria civilizá-los. Então, ou eles exterminavam ou eles faziam com que eles ficassem civilizados, né? Incluídos na sociedade como cidadãos. Desses assuntos que você estudou no quarto ano, qual que chamou mais a sua atenção e por quê? Em sua opinião, existe apenas uma única forma de construir a linha do tempo sobre a história do Brasil? Será que é só um jeito de fazer a linha do tempo? Ou existem outras formas? Nós já estudamos o tempo cronológico e o tempo cultural. E nessas aulas, nós vamos ver o tempo como uma duração. As rupturas e permanências, tá? Então, você vai verificar que os marcos que determinam a passagem do tempo podem variar. Pois a organização dos fatos históricos atendem aos objetivos de quem está construindo a linha do tempo. Então, existe mais de uma forma de construir essa linha do tempo. Número 1. Leia as frases abaixo. Identifique o período da história do Brasil ao qual se referem. E coloque dentro dos parênteses os números adequados. Número 1, se foi antes de 1500. Antes de 1500, corresponde este período aqui na linha do tempo. O número 2, entre 1500 e 1530, corresponde a este período. Aqui o número 3, número 4 e número 5, correspondendo a esses períodos aqui. A família real e a corte portuguesa saem de Portugal em direção à sua colônia na América, o Brasil, com o apoio dos ingleses. Quando que aconteceu isso? Foi aqui, no terceiro período, entre 1530 e 1808. Então, você pode colocar aqui, no primeiro quadradinho da letra A, o número 3. Alguns povos caçadores e coletores que habitavam as terras que hoje conhecemos como Brasil, deixaram vestígios em cavernas que permitem saber um pouco sobre o seu modo de viver. Olha, a professora acabou de falar sobre esse pessoal, sobre esse povo aqui. Foi antes de 1500. Então, você vai colocar o número 1 aqui na frente da letra B. Os bandeirantes organizavam expedições que saíam da vila de São Paulo em direção ao interior da colônia. Eles tinham como principais objetivos procurar ouro, pedras preciosas e capturar indígenas que eram vendidos como escravos. Quando que aconteceu isso? Olha lá, você pode ver aí na imagem. Quem é esse pessoal aqui? Os bandeirantes, né? Então, foi no período entre 1530 e 1808. Você pode completar na frente da letra C com o número 3. Letra D. A coroa portuguesa enviou representantes para verificar as possibilidades de exploração comercial da nova terra, o Brasil. E esses portugueses descobriram o pau-Brasil. Quando que aconteceu isso, pessoal? Foi aqui, ó, de 1500 e 1530. Foi nesta parte aqui da linha do tempo. Então, você vai colocar o número 2 na frente da letra D. Letra E. Nem todas as capitais se desenvolveram como o rei de Portugal e seus auxiliares pretendiam. Não havia muito interesse por parte dos nobres portugueses em mudar para o Brasil e cumprir com os deveres de donatário. Quando que foi isso? Foi aqui também, no terceiro período, você pode colocar o número 3 na frente da letra E. Letra F. Há milhares de anos, existiam povos com diferentes modos de vida habitando as terras que hoje chamamos Brasil. Nossa, nós já vimos isso também. É lá antes de 1500. Pode colocar o número 1 dentro do quadradinho na letra F. Letra G. O Brasil foi governado por dois imperadores, D. Pedro I e D. Pedro II. A professora acabou também de falar sobre isso. Foi aqui, ó, no quinto período, entre 1822 e 1850. Então, você vai colocar o número 5 dentro do quadradinho na frente da letra G. H. A extensa região entre os atuais estados de São Paulo e Rio Grande do Norte estava ocupada por povos que tinham hábitos semelhantes e falavam línguas parecidas. Por suas semelhanças, esses grupos receberam a mesma denominação. Tupi-Guarani. Quando que aconteceu isso, pessoal? Foi lá antes de 1500. Então, você vai colocar aqui o número 1, que é do primeiro período antes de 1500. K. O príncipe regente do Brasil, D. Pedro, decidiu que nenhuma ordem vinda de Portugal poderia ser acatada. Que as tropas portuguesas no Brasil seriam consideradas inimigas. E que se formaria uma Assembleia Constituinte. Quando que isso aconteceu? Foi lá no final, lá da nossa linha do tempo. Foi aqui no quarto período, entre 1808 e 1822. Então, você coloca o número 4 dentro do quadradinho na frente da letra K. L. O trabalho na mineração não era fácil. Os trabalhadores passavam horas com o corpo mergulhado na água. Quando buscavam ouro de aluvião. Ou dentro dos túneis das minas. Por isso, muitos adoeciam. Quando que aconteceu isso? Foi lá no terceiro período. Foi aqui, entre 1530 e 1808. Foi nessa época. Então, você vai colocar o número 3 dentro do quadradinho na frente da letra L. Letra M. Em Portugal, as cortes exigiam a recolonização do Brasil. Isso foi lá no quarto período, entre 1808 e 1822. Então, você coloca o número 4 dentro do quadradinho na frente da letra M. Letra M. Desenvolveu-se um intenso debate entre os homens que estavam envolvidos com a política do Brasil. Deveriam exterminar os índios bravos ou civilizá-los e incluí-los na sociedade como cidadãos? Então, o que eles fariam? Isso foi lá no quinto período. O quinto período que corresponde entre 1822 e 1850, aqui na nossa linha do tempo. Então, você vai colocar o número 5 dentro do quadradinho na frente da letra N. Letra O. Embarcações inglesas passaram a prender os navios negreiros em alto mar. Desse modo, o abastecimento de escravizados para as diversas atividades desenvolvidas no Brasil, inclusive para as fazendas cafeeiras, foi decaindo. Isso também foi lá no quinto período da nossa linha do tempo. Pode colocar aqui o número 5. Letra P. Nos primeiros anos da colonização, os jesuítas vieram ao Brasil com a missão de catequizar a população indígena. Quando que aconteceu isso, pessoal? Foi aqui, ó, no terceiro período, entre 1530 e 1808. Então, você vai colocar o número 3 dentro do quadradinho na frente da letra P. Agora, número 2. Leia na tabela abaixo uma lista de acontecimentos relacionados à história do Brasil e os seus respectivos anos. Em seguida, faça os cálculos necessários para responder às questões propostas. Olha o acontecimento. Chegada dos portugueses às terras hoje chamadas Brasil. Isso aconteceu no ano de 1500. No ano de 1530, aconteceu o início da colonização do Brasil. Em 1538, foi o início da exploração do trabalho dos africanos escravizados. Em 1808, houve a mudança da família real e da corte portuguesa para o Brasil. Em 1822, a declaração da independência política do Brasil em relação a Portugal. E em 1824, foi otorgada a primeira Constituição do Brasil. Página 92. Quantos anos se passaram entre a chegada dos portugueses às terras hoje chamadas Brasil e a declaração da independência? Então, você vai fazer um cálculo. A chegada dos portugueses à terra, que chamamos Brasil, foi em 1500. E a declaração da independência foi em 1822. Então, você vai subtrair. Você vai fazer 1822 menos 1500 e você vai obter a resposta para saber quantos anos se passaram. Letra B. O início da colonização e a chegada da família real portuguesa ao Brasil. O início da colonização se deu em 1530. E a chegada da família real portuguesa no Brasil foi em 1808. Então, você vai fazer 1808 menos 1530, para saber quantos anos se passaram aqui na letra B. Letra C. Quantos anos se passaram entre a chegada dos portugueses ao Brasil e o início da colonização? Olha lá. Eles chegaram ao Brasil em 1500 e o início da colonização foi em 1530. Então, 1530 menos 1500 vai ter como resultado o total de anos que se passaram entre esses dois acontecimentos. Letra D. A chegada da família real portuguesa e a declaração de independência do Brasil. Quantos anos se passaram? A chegada da família real portuguesa aconteceu em 1808. E a declaração foi em 1822. Então, você vai fazer 1822 menos 1808 para obter essa resposta. Letra E. O início da colonização e o início da utilização do trabalho dos escravizados. Quando aconteceu o início da colonização? Em 1530. E o início da exploração do trabalho dos escravizados foi em 1538. 1538 menos 1530 você vai obter a diferença que é o total de anos que se passaram. Letra F. A declaração de independência e a conclusão da primeira Constituição do Brasil. Quanto tempo se passou entre a declaração de independência? Olha só, 1822. E a primeira Constituição do Brasil foi otorgada em 1824. 1824 menos 1822 você vai ter o total de anos que se passaram entre esses dois acontecimentos. Então, para resolver a atividade número três, nós vamos ter que observar. o total de anos que corresponde ao período que se passou entre os acontecimentos da atividade dois. Nós vamos representar estes períodos na linha de tempo abaixo. Então, o que vai ser? Olha só, a letra A, B, C, D, E e F correspondem às letras das questões aqui, das respostas da atividade anterior. Então, lá na letra A da atividade dois, a chegada dos portugueses às terras hoje chamadas Brasil e a declaração da independência, entre esses dois acontecimentos se passaram 322 anos. O que eu vou representar na linha do tempo, lá na atividade três, são os 322 anos. Por isso que eu vou pegar a cor laranja e vou pintar aqui no letra A. Cada divisão aqui na linha do tempo corresponde a 50 anos. Se a letra A eu tenho que representar 322 anos, então eu vou pintar até aqui, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Olha, aqui já deu 300 anos. Agora eu tenho que representar 22 anos. Eu sei que daqui aqui tem 50 e está dividido em um, dois, três, quatro, cinco partes. Então, eu sei que cada uma dessa aqui vale 10. Então, eu pinto 20 e aí, esta parte aqui, eu imagino a divisão e pinto um tanto que represente dois, para corresponder a 322 anos, que está representado aqui na linha do tempo. Depois, eu vou lá, letra B, 1808 menos 1530, deu 278 anos, que foi o período de tempo que se passou entre os acontecimentos representados na letra B. Eu vou pintar, então, de rosa, 278 anos. Vamos lá, 50, 100, 150, 200, 250, 260, 270. Opa, eu tenho que pintar 278, então eu preciso pintar um pouquinho mais aqui, porque aqui eu não cheguei nem na metade, né? Então, aqui eu representei menos. Vou pintar um pouquinho mais, porque tem que representar 278. Aqui corresponde a 278. Você não coloca o número, tá? Eu estou colocando aqui só para a gente saber, mas você não coloca, porque é um gráfico de base, então não precisa pôr o número. Letra C. O que eu vou representar na letra C? A quantidade de anos que se passaram entre a chegada dos portugueses ao Brasil e o início da colonização, que foram 30 anos. Eu vou representar aqui na letra C, então, 10, 20, 30 anos. Vou pintar de roxo. Na letra D, 14 anos. Eu vou representar, então, 10 mais 4. Não posso chegar na metade, porque eu sei que aqui é 5, então eu tenho que pintar um pouquinho menos da metade, para representar 4, para dar 14. Letra E. Vou representar aqui, em amarelo, 8 anos. Letra F, 2 anos. Então, eu vou representar aqui, em azul. Lembrando que cada espacinho aqui vale 10. Cada retângulo desse vale 10, que foi agrupado em fases de 50 anos. O seu gráfico deverá ficar dessa forma. Número 4. Observe o quadro abaixo e, em seguida, leia as sentenças. E, de acordo com as informações do quadro, indique se o tempo transcorrido entre um fato e outro foi curto, médio ou longo. Tempo transcorrido. Ele será considerado curto, se foi de 1 a 29 anos. Vai ser considerado um tempo médio, se o tempo foi um período entre 30 a 199 anos. E será considerado um tempo longo, período de mais de 200 anos. Letra A. Tempo transcorrido entre a chegada dos portugueses ao Brasil e a declaração de independência. Você vai olhar qual foi o resultado e vai assinalar, se foi longo, médio ou curto. Letra B. Tempo transcorrido entre o início da colonização e a chegada da família real portuguesa. Você também vai olhar o resultado e vai ver em qual classificação de tempo ele se enquadra e assinalar a resposta correta. Letra C. Tempo transcorrido entre a chegada dos portugueses ao Brasil e o início da colonização. Você também vai classificar de acordo com a tabela e assinalar a resposta correta. Letra D. Tempo transcorrido entre a chegada da família real portuguesa e a declaração de independência. Letra E. Tempo transcorrido entre o início da colonização e o início da utilização do trabalho de negros escravizados. Letra F. Tempo transcorrido entre a declaração de dependência e a conclusão da primeira constituição. Você vai olhar o resultado, quantos anos foi, e vai ver se ele pode ser considerado um período curto, médio ou longo de acordo com esta tabela para assinalar a resposta correta. Atividade, está página 94, em casa. Número 1. Enumere as atividades econômicas listadas conforme a ordem em que foram implementadas no Brasil. Da mais antiga para a mais recente. Então, nós sabemos que... O que foi que aconteceu primeiro? A grande produção nas lavouras de cana de açúcar, a mineração, a extração de pau-brasil ou a produção de café? Nós sabemos que foi a extração do pau-brasil. Então, você vai colocar o número 1 dentro do quadradinho na frente da letra C. Porque a coisa mais antiga aqui, dessas quatro, foi a extração do pau-brasil. Depois foi o quê? Foi a grande produção nas lavouras de cana de açúcar. Pode completar aqui com o número 2. Depois veio a mineração. Pode colocar aqui o número 3. E por último, mais recente, a produção de café. Pode pôr aqui o número 4. Número 2. Encontre no diagrama a seguir as respostas para os itens abaixo. Letra A. Nome pelo qual as populações indígenas chamavam a terra, que depois foi ocupada pelos portugueses. Do que era chamado aqui? Primeiro nome que a população indígena chamava como? Eles chamavam... Tem até aquela música, lembra? Isso. Eles chamavam de Pindorama. Letra B. Nome dado à prática dos colonizadores de trocar o trabalho dos indígenas por objetos trazidos da Europa. Como que chamava essa troca que eles faziam? Era chamado de escambo. Letra C. Grupo indígena que habitava o litoral brasileiro quando os portugueses chegaram. Como chamava esse grupo indígena que habitava aqui? Eram os tupinambá. Você vai encontrar essa palavra aí no diagrama abaixo. Letra D. Primeiro produto cultivado pelos portugueses no Brasil. O que os portugueses cultivaram aqui? O primeiro produto? A cana de açúcar. Letra E. Para os traficantes de escravizados, os africanos trazidos eram o quê? Eles eram considerados o quê? Mercadorias. E os encontravam ouro nos leitos do rio. Quem que encontrava ouro no leito dos rios? Como que eram chamados aqueles pessoal que saiam em expedição? Isso, os bandeirantes. Então você vai procurar essas palavras pintando aqui no diagrama. Página 95, você tem as sugestões de leitura. Faça as correções da atividade. Qualquer dúvida, a professora está à disposição no WhatsApp. Espero você na próxima aula. Até mais!